Música Municípios como Crixás, Aporé, Caiapônia, Itajá, Jatai, Lagoa Santa, entre outros, tiveram seus balancetes do segundo semestre de 2019, aprovados pela primeira câmara do TCM. Na tarde de terça-feira, 23 de junho, os conselheiros realizaram mais uma sessão por videoconferência. Presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, participaram os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador-corregedor do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. Ao todo foram julgados 87 processos. Todas as informações estão no site do TCM e nas redes sociais. Você pode acompanhar também as sessões ao vivo pelo canal do YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Música